O jacaré resgatado pela polícia ambiental que a gente mostrou ontem, perto da ponte do Bragueto, ele teve que passar por uma cirurgia para retirar um fio de eletricidade que estava dentro do estômago dele. Ele comeu esse fio. O procedimento foi feito por veterinários do Zoológico de Brasília. Quem conta essa história pra gente? A repórter Marcela Franco. Imagina a cirurgia de um jacaré. O animal estava próximo à ponte do Bragueto com um fio de energia de mais de um metro saindo pela boca. Se não tivesse sido resgatado, se não tivesse tido a cooperação da sociedade em informar o fato ao batalhão ambiental, esse animal possivelmente iria a óbito pelo fato de, com o passar do tempo, não conseguir se alimentar mais. O animal foi trazido ao Zoológico para receber os cuidados necessários. A equipe do Hospital Veterinário decidiu fazer uma cirurgia para retirar o objeto. A gente fez uma incisão e acessou o estômago dele, retiramos tudo. Em função do arame ser grande, estar dobrado, se a gente tentasse retirar ele pela cavidade oral, ia lesionar todo o sistema digestório do animal. O jacaré foi encontrado aqui, mas não foi atraído pelo lixo. Segundo a polícia ambiental, ele se isolou porque estava ferido. O jacaré é um animal adulto da espécie tinga, com cerca de 20 anos de idade. Ele mede 1,70 metros e pesa 42 quilos. O maior jacaré tinga já encontrado no lago Paranuá. Além deste, a polícia ambiental já encontrou outros sete somente neste ano. Já que eles vivem em grupo, então não é difícil avistar outros por aí, uma vez que a espécie tinga é nativa do bioma cerrado. Agora o jacaré deve se recuperar no zoológico e depois será entregue ao Ibama, para que possa finalmente voltar ao lago Paranuá. A gente vai esperar a recuperação anestésica de répteis é mais demorada, porque o metabolismo deles é mais lento. E aí a gente vai ter um posicionamento de quanto tempo ele vai ficar. A polícia ambiental garante que o convívio com estes répteis é pacífico. O jacaré tinga é uma espécie bastante tranquila. Desde que ele não se sinta ameaçado ou encurralado, ele não oferece risco à vida humana. O que a gente sempre aconselha é exatamente isso, de forma alguma tentar capturar o animal ou encurralar esse animal. É, quem é doido para cutucar um jacaré, né? A polícia ambiental informou que o maior jacaré já encontrado no lago foi um jacaré a sul, de 2 metros e meio, isso foi em 2013.